Vai ser camisinha mesmo. Peraí, você não acha a camisinha segura? Sei lá, rapaz, dá licença, vamos mostrar pra você, ó. Pra camisinha ficar segura, o importante é colocar direitinho, esse é o segredo. Mas desse tamanho, ela aguenta, rapaz. Tem que tirar o ar da porta. Aí você tá lá. Vai esperar a hora do meio bom. Tudo só. A camisinha não deixa nada passar, nem o vírus da AIDS. Pela camisinha não passa nada. Use e confie. Ministério da Saúde.